Fala aí, jovens! E aí, beleza? Como é que você tá? Tá tranquilo? Feliz Dia das Mães! Opa, você não é mãe? Não, você é pai! Ou não é? Não sei lá, cara, mas é o seguinte, vamos falar de mamãe? Vamos falar da mãe do Genia! O foco nesse episódio 6 de Demon Slayer foi a mãe. Até parece que esse episódio foi feito pra hoje, né? Dia das Mães! Exatamente! Vamos lá, o Genia, ele se tornou um Oni mesmo, mas ele ainda tem controle do corpo dele e o sonho dele é ser um Hashira. Ele até entrou em confronto com o Tanjiro. O Tanjiro, Tanjiro, você não vai derrotar esse Oni, você não vai derrotar o Oni superior, quem vai derrotar vai ser eu. Ah, o Tanjiro, beleza! Eu consegui localizar, o Tanjiro consegue localizar e o Oni superior é o Oni da depressão. Ou seja, tem um quinto Oni. Era pro Tanjiro ter derrotado o Rantengo, porque ele derrotou as quatro cabeças e o Genia também derrotou. Então, era pro Rantengo ter morrido, mas descobriram que existe mais um. Existe uma quinta emoção, que é a depressão. E ele é pequenininho, mano, ele é minúsculo. E ele descobriu a localização dele, mano. E ele mandou o Genia ir atrás. Genia? Beleza, Genia! Tá tranquilo, Genia! Então, eu aceito. Eu e a Nizuko vamos te apoiar nesse sonho de se tornar o Hashira. E você vai derrotar o Oni. Ele tá... Sério? É, tá bom! Ou seja, ele não deixou ser dominado pela forma de Oni. Ele quer continuar sendo o caçador de Oni, mesmo se tornando um Oni. E ali, ele foi caçar o Oni superior. A verdadeira forma do Rantengo. E a verdadeira forma do Rantengo é o minúsculo. E quando ele finalmente alcança o Rantengo, ele vai lá e tenta cortar a cabeça dele e a espada dele quebra. Ele atira nele e não acontece nada. Ele é totalmente forte. Ele é forte. O corpo dele é muito resistente. E nisso, vem um outro... Uma outra personalidade do Rantengo atrás dele. Vai e vai matar ele. E ele percebe ele. Caramba, já era. Vou morrer. E aí tem um flashback da vida dele com a mãe dele. Que a mãe dele era bem pequena. Que o pai dele batia na mãe dele. O pai dele acabou sendo morto, sendo esfaqueado. Depois a mãe dele com o dolo dele sozinho. E depois a mãe dele acabou se tornando uma Oni. E matou os irmãos dele. Ele tinha vários irmãos. E aí o irmão dele mais velho, que é aquele rasteira de cabelo branco, que eu esqueço o nome. Ele foi lá e salvou ele e matou a mãe dele. Na verdade não matou. Ele deu um golpe nela e deixou ela morrer ali no sol. Porque ela tinha se tornado um Oni. E depois a lembrança volta de novo. Pro tempo atual. Agora eu vou morrer, meu irmão. E a última lembrança que eu tenho é você sorrindo pra mim. E aí aparece o Tanjiro. Não desista, Kenia. Eu vou lutar contra ele. O Tanjiro vai e corta o braço daquele cara. O Tanjiro tá incrível. Ele tá usando muito essa espada vermelha. Ele tá se adaptando cada vez mais. E ele percebeu, mano. O Rantango percebeu que o Tanjiro cada vez mais que ele luta. E cada vez mais ele vai melhorando. E o Kenia não desiste. Aí depois vem um outro personagem do Rantango da tristeza. E ataca o Tanjiro por trás. Aí o Tanjiro, ih caraca, já era. Eu vou morrer. Vou ser atingido. Aí o Kenia vai e entra na frente. Recebe todo ataque. Ele fala. Vai! Vai! Vai lá, derrota o Oni superior. Eu vou deixar. Só dessa vez. Você levar o crédito. Ele tá bom, eu vou. A gente vê o Kenia todo dilaciado. Mas como o Kenia se tornou um Oni, ele vai se regenerar. Óbvio. E agora ele foi atrás do Tanjiro do Oni superior. Que é o Rantango minúsculo que só fica chorando. É o Rantango da depressão. Ai que delícia. Ele vai lá. Ele puxa a espada dele. Mano, a espada dele é de fogo. E o episódio acaba. A gente não sabe se ele vai conseguir cortar a cabeça dele ou não. Poxa, caraca. Que merda. Então é isso, cara. Eu vou convidar você a entrar no nosso grupo do WhatsApp de Demonslayer. O grupo tá na descrição. Entra lá. Se você é fã de Demonslayer, entra lá. Se inscreve no canal porque não custa nada nem o real. Até o próximo vídeo e tchau.